O município de Palmas quer garantir um processo transparente das eleições municipais A OAD Paraná, através da subsessão local, está divulgando a campanha contra as fake news As notícias falsas, que em tempos de eleições, costumam aflorar na internet Para o presidente da Ordem dos Advogados em Palmas, Eduardo Tobeira assegurar um processo eleitoral ético é dever de todos Este combate e enfrentamento à desinformação, a famosa fake news já vem sendo realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil em parceria com os meios de comunicações locais e agora vamos estender esse projeto Eleições Limpa juntamente com a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral com o Ministério Público, com as forças policiais, poder judiciário mas principalmente com a sociedade Vamos continuar a orientar a população a identificar as notícias falsas mas principalmente a incentivar as denúncias para o Tribunal Regional Eleitoral para o Ministério Público, para que a gente possa identificar esses criminosos Essas facções criminosas que tentam atrapalhar o pleito eleitoral, o processo democrático eleitoral estão enganadas contra seu anonimato Muitos deles utilizam-se de perfis falsos de números de WhatsApp de outros países pensam que ficarão impunes mas não, hoje a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça Eleitoral possui de tecnologias suficientes para identificá-los e os mesmos poderão ser penalizados com pena de prisão de dois meses a um ano com multas e também outros processos indenizatórios Hoje a população precisa de projetos de melhorias para a comunidade e para as suas cidades e não mais de notícias falsas corriqueiras A campanha contra as fake news é também uma das bandeiras do Tribunal Regional Eleitoral no Paraná Para isso, foi criado o projeto Gralha Confere para combater as notícias falsas É muito importante que o eleitor, ao fazer a escolha do seu voto que ele faça com base em informações verdadeiras E a melhor arma do eleitor para combater as informações falsas a má informação ou a desinformação é que ele faça a checagem das informações recebidas e que lhe pareçam duvidosas ou mentirosas Então a checagem é a melhor arma do eleitor contra a fake news E quando o processo eleitoral for vítima dessas fake news o TREA do Paraná criou o projeto Gralha Confere que busca conferir as informações que envolvam o processo de votação o processo de apuração, a urna eletrônica ou qualquer outra matéria que envolva a justiça eleitoral O eleitor pode participar desse projeto ele pode enviar as suas dúvidas, as notícias que ele recebeu e que queira que passem por uma checagem desse projeto Anote o número para denúncias de veiculação de notícias falsas na internet junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná 5541-98700-5100 no WhatsApp Lembre-se que conteúdos suspeitos que circulam nas redes sociais sobre o processo eleitoral e a segurança do voto devem ser denunciados Faça a sua parte para garantir a ética nestas eleições 2 6 $